Fala, galera! Tudo tranquilo? Vamos aí pra questãozinha de química, questão número 36 do segundo exame de qualificação da nossa queridíssima UERJ 2014, galera. E o papo vai ser sobre concentração da solução. Vocês adoram, né? Eu sei que vocês curtem muito. Vamos fazer com bastante calma, regrinha de três, beleza? Se quiserem, eu faço por fórmula também, só gritar aí que eu faço. Show! A gente vai com tudo, vai arrebentando essas provinhas aí pra que, cara, você tenha aqui, de fato, um grande banco de dados e você consiga estudar de maneira ativa aí para a nossa queridíssima UERJ, beleza? Até porque, meu irmão, as provas se repetem muito, pode ter certeza. E mais importante ainda, vocês se ligarem que tem um canal de membro do Kibio voltado para a UERJ, filho. Você pode entrar lá, amarradão, ficar lá tranquilo, pô, vendo como é que caem por matéria, beleza? Então, eu organizei vídeos, tá? Com todas essas questões organizadinhas por matéria, eu vou resolvendo, comentando, acrescentando assunto pra vocês. Beleza? E, galera, não deixem de se inscrever no canal importante pra chuchu que vocês se inscrevam no canal. Maravilha? Então, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara diz o seguinte, ó. Lembra que o textinho aqui é o mesmo da questão 35, que ele fala que com as chuvas intensas que caíram na cidade do Rio de Janeiro em março de 2013, grande quantidade de matéria orgânica se depositou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Aí, olha só o detalhe, hein? O consumo biológico desse material contribuiu para a redução a zero, ok? Zero, filho. Zerim. Tá? Dissolvido na água, provocando a mortandade dos peixes. Então, vamos lá. O volume médio de água da Lagoa é igual a 6,2 vezes 10⁶ litro. Imediatamente antes de ocorrer a mortandade dos peixes, a concentração do gás oxigênio era 2,5 vezes 10⁻⁴ mol por litro. Então, a concentração de oxigênio no início da brincadeira era de 2,5 vezes 10⁻⁴ molar, ok? Lembrando que o volume da Lagoa, vou botar aqui, ó, é de 6,2 vezes 10⁶ litro, beleza? Então, ele quer saber a quantidade em quilograma de gás oxigênio dissolvido foi igual a... Então, galera, vamos lá. A gente pode trabalhar aqui, ó, né, de maneira bem tranquila, organizando, tá? Principalmente a unidade, porque ele disse pra gente que ele tem 2,5 vezes 10⁻⁴ mol de O₂ a cada um litrão da Lagoa, beleza? Só que a pergunta é, você só tem um litrinho? Ah, fê, Maria, claro que não. Então, você tem, é muita quantidade de oxigênio. Então, você tem, na verdade, ó, 6,2 vezes 10⁶, tá? Litros. Show? Então, só tem que ter cuidado, por quê? Porque isso aqui é o número de mols, ok? De oxigênio. Tranquilo? Então, como é que é? Eu tenho aqui, ó, 2,5 vezes 6,2 vezes 10⁶ com 10⁻⁴ fica 10², o quê? Mol. Tranquilo? Bom, isso, gente, é uma das formas que você poderia ir trabalhar. Lembra que a UERJ, ela tendencia a querer ajudar nas contas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque você sabe qual é a relação, ok, de mol. Vamos botar aqui em cima, ó, e massa, correto? Lembra que o número de mols é a massa da substância pela sua massa molar, que é a massa da tabela. Então, se você quiser trabalhar com o contrário, basta você fazer um cruz e credo. Então, a massa vai ser o número de mols vezes MM, certo? Então, para você descobrir, tá, a massa envolvida nessa jogada, bastava você multiplicar tudo isso aqui ainda pela massa do oxigênio, que é quanto, gente? 16 vezes 2, 32. Então, você poderia aí, de boa, multiplicar isso por 32, certo? E aí você já descobriria tudo aqui tranquilamente. Eu não sou bobo nem nada, né? Separei minha calculadora aqui, fazer de cabeça, né? Já consegui escrever errado, mas tudo bem. Vezes 6.2, vezes 32, isso vai dar 496, ok? Só que é 496, com dois zerinhos, ok? 49.600, só que isso, gente, se eu passo, se eu estou trabalhando com mols, cubem, grama, ok? Então, isso equivale a exatos o quê? 49,6 quilogramas de O2, pronto. Então, ficou B de Bruno Henrique. Show! É isso, galera. Espero que tenham curtido, tá? Ah, Vitão, estava até esquecendo a galera da fórmula. Tem como trabalhar com fórmula aí direto? Tem sim, fi. Ô, se tem, né? Lembra que a gente pode trabalhar aqui, ó. Deixa eu botar essa aqui, a fórmula aqui no cantinho, sem zoar aqui o que a gente já fez na regra de 3, tá? Cara, eu hoje dou até uma força pra galera que curte fórmula, beleza? Dou uma força. Por quê, Vitão? Por causa do Enem, né, gente? O Enem, infelizmente, é aquela coisa de louco, né? De tempo, correr, o escambau. Então, cara, fica ligado isso aqui, ó. Eu poderia trabalhar com a molaridade, que é a massa do soluto por massa molar do soluto vezes o volume da solução. Repare que a gente fez aqui, ó, 2,5 vezes 6,2 vezes 10² vezes 32. Então, 2,5 era a concentração, que é uma emisão, 32 é a massa molar e o volume tá aqui, tudo multiplicado, tá? Então, a massa do soluto era só você substituir, ó. Isso aqui não multiplica, cruz credo. Molaridade. 2,5 vezes 10² vezes 10⁻⁴, maravilha, tá? Vezes, aí você continuaria, ó, né, o volume, que é 6² vezes 10⁶, vezes 32. Então, tem que dar a mesma continha. Beleza, gente? Mais uma vez, se acharem em grama, passaria pra quilograma B de Bruno Henrique, do mesmo jeito. Valeu, galera! Espero que tenham curtido. Seja aí na regra de 3, seja na formuleta, você fica à vontade. O importante é fazer gol. O importante é fazer gol.